O evento da Secretaria Nacional de Segurança Pública foi lançado em Goiânia e vai até o dia 8 de outubro. O Senasp itinerante reúne secretários de segurança pública dos estados da região centro-oeste com as forças policiais para discutir soluções para o trabalho oferecido à população. Interagindo as informações, fazendo com que haja cada vez mais a tecnologia, a inovação para facilitar o combate a uma criminalidade que também vem se sofisticando cada vez mais para poder promover todo tipo de crime, principalmente na parte de lavagem de dinheiro, do narcotráfico ou de outras operações também. E o uso da tecnologia para facilitar o trabalho da polícia é um dos assuntos mais discutidos no encontro. Tanto que foi lançado um aplicativo que justamente faz esse papel. Ajuda na localização de veículos roubados, localização de mandados de prisão. A intenção é que o banco de dados seja compartilhado em todo o país o mais rápido possível. O Sinesp, agente de campo, deve integrar mais de 113 mil usuários até a primeira quinzena de novembro. Ela entra também com um fator importante de integração entre os estados e o Distrito Federal. Mas não se trata tão somente do aplicativo Agente de Campo. Outras ações estruturantes estão ocorrendo no âmbito do Ministério, como por exemplo a questão do EIPES, que é uma ferramenta importantíssima que a nossa Polícia Federal entrou com o projeto e a Senasp de pronto absorveu e entendeu a importância desse projeto para a identificação criminal do país. Na abertura do evento, foram apresentados dados da redução da criminalidade em 21 meses seguidos em Goiás. O destaque foi para roubos de veículos, que diminuíram 75% segundo o Observatório de Segurança Pública do Estado. De janeiro a setembro de 2020, comparando com o mesmo período de 2019, os homicídios caíram mais de 14%, latrocínios mais de 27% e lesão corporal seguida de morte mais de 11%. Tivemos reduções em todos os crimes, todos os crimes, a mesma tendência em 2019 e no início do ano 2020. São reduções consistentes que mostram o trabalho de excelência que está sendo feito pelas nossas Forças de Segurança. Amém.